Galerinha, eu tô passando aqui no começo desse vídeo pra pedir pra vocês deixarem um like logo no começo. Sério, cara, é muito fácil, então deixa o seu gostei que vai me ajudar demais. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra estar recebendo todos os vídeos do canal, tá bom, galera? Também vem aqui e comenta algum legal, um gostei ou uma ideia de vídeo que eu posso estar gravando que seu nome pode aparecer no vídeo. Ai, por que esse Zekorubu tá correndo atrás de mim? Sai daqui! Eu preciso pedir ajuda pro Leôncio. Eu acho que só ele pode me ajudar e ele tava por aqui ultimamente. Ai, pera, onde é que eu posso encontrar ele? Pera, será que o Zekorubu já parou de me perseguir, será? Ah, cadê ele? Cadê? Ó, ele tá ali, ó. Ó, pera, o Zekorubu? Ah, ele tá ali. Ele não pode me ver porque senão ele vai querer vir atrás de mim. Tá, ele não pode me ver. Eu vou me esconder e vou pedir ajuda pro Leôncio porque ele só me enche o saco toda vez. E agora eu vou dar um fim nele de uma vez por todas. Olha, o Leôncio tá ali na frente. Leôncio! Leôncio! Oh, tem uma garrida ali. Oi, Leôncio! Oi! Por que você tá com essa voz de novo? Eu tava vendo as margaridas. Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom. Só que você não vai adivinhar o que aconteceu. O quê? Não, tenta adivinhar. Eu não sei. Ah, chuta alguma coisa. Ah... O Zekorubu? Ele de novo? Você não vai acreditar. Eu tava andando, pegando as madeiras de boa na floresta. Ó, tô liso aqui, ó. Até não consegui pegar nada. E aí, eu tava pegando as madeiras de boa e ele chegou pra atrapalhar e começou a me bater. Eu não aguento mais. A gente precisa dar um jeito nele. Ah, não. Eu vou atrás dele. Não, você não pode ir atrás dele, não. Ô, Leôncio, Leôncio, fica aqui. Porque é perigoso. Você sabe do jeito que ele é. Eu acho que a melhor coisa pra gente fazer era armar um lugar pra gente ficar e esperar ele vir, que aí depois nós, ó, toma! Só dava uma cabeçada nele e ele caía. Tudo bem. Você quer umas madeiritas? Ou uns vidrozinhos? Vidro pra quê? Pra construir a casa, pra construir a parede. Ah, mas você acha que é uma boa ideia isso aí? Eu acho que sim, construir uma base. Pera, pera, que eu vou ver se ele não tá aqui por perto pra ver se não é perigoso. Porque se for e ele estiver aqui perto da gente, aí já é outro caso. Aí já é outro caso e a gente não pode montar a base, que ele vai tá de longe olhando. Sim. Pera, eu vou olhar aqui, relaxa. Eu vou ver aqui por perto agora, pera. Aqui por perto ele não tá, então não tem nenhum perigo dele tá com binóculos, alguma coisa assim pra ver de longe, observando. Então, acho que a gente pode construir de boa, né? Sim. Ah, então me dá aí alguns blocos. Vamos, eu vou te dar aqui um pouquinho. Olha, sua voz tá meio estranha hoje, hein? Eita, você pegou bastante bloco. Você tem mais aí pra você também construir? Tenho. Você quer uma espada pra combater? Ah, é? Boa, boa, boa. Você tem espada também? Sim. Nossa, tá multifunções hoje. Muito, você tá muito bom, hein? Uma espada de ferro. Me dá aí, me dá em boa. Tá bom, pera. Eu vou começar a construir aqui e aí você só vem me seguindo, tá bom? Porque eu sou o pica-pau e eu entendo tudo de madeira. Então, qualquer coisa que eu construir vai ficar legal, né? Você concorda? Eu concordo. Ah, então beleza. Ó, pera, deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu tirar... Onde é que a gente pode construir? Ah, eu sou um bom pica-pau, mas eu não sou um bom escolhedor de terrenos. Aqui, ó. Você que decide. Aqui sim, aqui sim, aqui sim, tá bom. Ó, ele só não pode, não pode descobrir o nosso plano genial. Sabe qual que é o nosso plano? Sim. Nosso plano? Confirma, rapazinho. Não, nosso plano é... A gente não tem plano. Esse é o plano. Porque ele vai pensar que a gente tem um plano, mas a gente não tem um plano, na verdade. E aí ele vai pensar qual é o plano deles. E aí a gente vai falar, nós não temos plano. E ele vai ficar tipo... Meu Deus, como eu não pensei nisso, que ele não escondia o teu plano. Entendeu agora? Sim, agora sim. Ah, então minha estratégia nunca falha, porque eu sou o melhor pica-pau de todos. Pera, pera. Esse bloco tá muito ruim de quebrar hoje, meu Deus. Tá, ó. Aqui agora. Deixa eu botar um pouquinho. Leôncio, trabalha, faz alguma coisa, ó. Pega um pouco de vidro e vai botando aí nas beiras. Aqui assim, ó. Tudo bem. Assim, ó. Só. Nossa, esse Leôncio tá com a voz cada vez mais estranha. Cada vez... Eu não quero nem ver. Daqui uns anos... Isso é porque ele tá velho. Ele não pode nem ouvir eu falando essas coisas. Se bem que ele tem um ouvido... Ele tem um ouvido ruinsão, né, o Leôncio? Ele tá velho. Velho, você sabe como é que é, né? E eu não sei nem por que o Leôncio tá me ajudando, porque ele sempre é brigado comigo. Não, Leôncio, é só dois por dois. Não preciso. Ah, sim. Quebra isso aí, quebra isso aí, quebra isso aí. Porque senão ele... É, fica fácil dele ver tudo da base, entendeu? É só um pouquinho, só pra gente dar uma espiada. Tá, agora... Deixa eu terminar de colocar. E agora a gente vai deixar o teto aberto, tá? Ou será que não? Não, deixa o teto aberto mesmo, pra dar um... Ficar mais arejado o ambiente. E aí é melhor. Aqui, ó. Era... Ele nunca vai conseguir entrar em nossa bacia. Não mesmo? Você acha que ele vai conseguir? Ele vai ter essa capacidade? Eita! Leôncio, a gente não teve uma porta. Ai, meu Deus. Como é que a gente não tem uma porta? Ai, eu vou ter que quebrar aqui pra... Como é que a gente faz uma base sem porta? A gente não pensou nessas coisas, né? A gente não pensou, literalmente. Pera. Ai, deixa eu botar aqui uma crafting table. Eu não consigo passar. Calma, eu tô fazendo uma porta pra gente colocar. Olha só, olha só, olha só. Olha bem. Você não consegue passar? Não. É porque... Isso aqui tá bugado, Leôncio. Tenta passar de novo. Toma um tapa na cabeça. Toma. Aê. Sempre que... Vai. Oh, shit. Essa porta veio estragada. Olha, tá vendo? Nossa. Oh, essa porta... Ah, não. Tá. O que? Quebra. Não, não. Para de quebrar minha porta, Leôncio. Eu fiz a porta com mó carinho. Oh. Sabe... Sobrou vidro aí seu? Sim. Sobrou. Sabe o que a gente podia fazer? Me dá seu vidro. Me dá seu vidro. Como a gente não quer olhar lá pra cima, então a gente podia fazer assim, ó. A gente tampa em cima, porque como ele é um urubu, ele voa. E aí ele não vai poder chegar na nossa base. Muito bem. Pera, pera, pera. Falta um pouquinho de bloco aqui. Você tem um urubu muito bem. Nossa, que a gente quase deixou uma falha aqui, hein. Obrigado, Leôncio. Obrigado. Eu tô falando. Esse Leôncio... Eu tô. Esse Leôncio tá cada vez mais estranho. Cada vez mais estranho. Pera, pera. Opa. Pronto, pronto. Agora eu acho... Ó, fecha a porta. Eu acho que nossa base tá segura, hein. O que você acha? Hum, ele nunca vai conseguir entrar. Ah, então beleza. Pera, a gente já tem tudo que a gente precisa. Ou uma espada e uma base que ele não consegue entrar. Então, agora sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou procurar... Na verdade, a gente já tem tudo que a gente precisa. Eu acho que a gente só tinha que chamar ele aqui agora, né. Tipo, dar um jeito de atrair ele. O que você acha? Sim, vamos atrás dele. Você quer ir comigo? Eu vou. Eu sou muito corajoso. Ah, então tá bom. Pera, pera aí que a gente vai dar um jeito agora de ir atrás dele. Ó, mas você vem atrás de mim e é bem devagar, tá bom? Tudo bem. Então vem. Vamos lá. Olha, Leôncio. Ó, da última vez que a gente enfrentou o Zé Corubu... Ó, deixa eu trancar aqui. E só eu vou ter a chave, tá bom? A chave tá comigo. Ó, me segue que ele tava por aqui. Enquanto eu vou te falando bem baixinho. Pra ele não poder ouvir. Olha, da última vez que a gente enfrentou ele, ele não tava tão forte assim. Velho, ele me deu um tapa na minha cabeça assim. Que eu quase caí pra frente e... Pum! Se eu não conseguisse voar... Nossa, fica pra o topo. Se eu não conseguisse voar... Cuidado pra não se machucar. Pois é. Não, e eu falei isso pra ele porque eu pensei que ele tava brincando. Mas não, não. Ele bateu pra valer mesmo. Fica até com medo. Ô, senhora ovelha. Senhora ovelha. Ô, você sabe falar ovelheis? Pergunta pra ovelha se ela já viu o Zé Corubu por aqui ultimamente. Ovelha, fala com a gente. Eita. Senhora ovelhita, você viu o Zé Corubu por aqui, por acaso? Mãe, 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 mãe. O que ela disse? Ela disse que ela viu ele por aqui pelas matas. Pera, o que ela acabou de falar de novo? Ela acabou de falar. O que ela falou? Pode falar de novo, velha. Não entendi. Mãe, 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 mãe. Ah, o Zé Corubu, não. Ô, Leôncio, sua voz tá muito bugada. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Não quero mais te ouvir também, não. Você tá com a voz muito chata hoje, meu Deus. Olha quem tá aqui. Eita, que... Eita, que... Corre. É o Zé Corubu? Meu Deus. Leôncio, salve quem puder. É o Zé Corubu mesmo. Ele tá vindo. Meu Deus, eu vou correr pra base. Eu vou correr pra... Será que... Ah, agora é o teste pra ver se a base funciona. Vem, Zé Corubu, seu otário, pra cima de mim. Eu quero ver. Vem, venha. Não, você não vai conseguir vir pra cima de mim, não? Você tem certeza? Tenho certeza que você não vai vir pra cima. Ai, ai, nossa, ele tá machucando hoje. Zé Corubu, sai daqui. Ai, vem, pera. Ele não tá querendo me seguir? Zé, cá. Ele tá meio bugado, ele tá... Ai, meu Deus. Se eu continuar alinhando as redes, ele nunca vai chegar na base. Tá, pera aí, vem cá. Ai, nossa, ai, nossa. Ele tá muito forte mesmo. Eu não pensei que ele pudesse estar tão forte assim. Ai, pera, pera. Vem, deixa ele chegar um pouco mais perto. Um pouquinho mais perto. E o Leôncio, cadê ele? Meu Deus. Será que ele fez... Já deu tempo do Leôncio sumir assim? Do nada? Ai, tá bom, pera, pera. A gente devia ter guardado uns mantimentos também, porque eu tô sem comida agora. Ai, meu Deus. Como é que eu vou regenerar minha vida? Mas tá bom. Eu acho que eu não vou ter problemas com isso mais tarde, não. Mas vem. Pera, deixa ele chegar mais perto de mim. Deixa ele vir aqui. Deixa ele vir. Zeca, vem. Deixa ele vir aqui pra base. Zeca. Uh, pera, pera. Agora entra e tampa a porta. Fecha, fecha. Boa, seu otário. Você não consegue mais entrar aqui, Zeca. Quem mandou me bater? Agora você vai ver. Pera aí que eu vou chamar o Leôncio. E você vai ver o que nós vamos fazer. Cadê o Leôncio nessas horas que eu preciso dele? Leôncio, deixa eu abrir aqui. Ele não vai te ouvir, pica pau. Oxi. Você tá... Você fala comigo agora, é? Sim. E você fala com as ovelhas também agora? Desde quando? Oxi. Eu não falo com ela, Willian. Então, lembra quando você estava falando que estava com fome? Eu lembro, eu tô morrendo de fome. Olha na minha mão. Que? Pera. Tá atravessando o bloco. Que carne? Eu quero... Não, não, não. Mas eu não vou me vender por pouca coisa assim. Porque você, Zeca Rubu, você sempre vem com... Eu vou dar pra o Willian. Cadeira, o Willian. Não, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu quero, tá bom, tá bom. Ó, só que você não pode. Você não pode entrar na base. Eu vou abrir, você vai me dar e vai deixar quieto, viu? Tudo bem. Tá bom, então, pera. Ó, me dá a carne. Não, Zeca Rubu! Agora eu vou te prender. Pronto, te prendi. Agora você vai me dar a carne por aqui, ó. Pode dropar. Pode dropar. Se não... Ó, aqui eu te dou um cacete. Ó, então tá bom. Isso. Pera aí, deixa eu ver. Eu preciso... Mais uma carne, uma carne. Cadê? A carne sumiu? É carne mágica? Me devolve essa carne. Bora. Eu tô falando sé... Ah, tá. Pera aí, deixa eu pegar. Não tá dando pra pegar. Essa sua carne tá muito... Tá estragada? Me dá outra. Falta mais uma. Eu continuo com fome. Pode me dar, porque... Não resolveu. Tá, pera. Pronto. Ah, Zé Curubo, agora que você já me deu com a carne, eu tô de boa. Eu vou te deixar uma presa aí um pouquinho. Só pra você aprender que é feio bater nos outros, enquanto os outros pegam madeira na floresta, tá bom? Não, pica pau. Me solte, pica pau. Me solte. Vamos fazer assim, então? Vamos fazer uma luta? Eu e tu? Quem ganhar? Quem ganhar? Deixa aí nos comentários, galera, quem vocês acham que ganhar a luta? Eu ou o Zequinha? O Zeca não vai ganhar, porque eu sou o melhor pica pau daqui. E, na verdade, eu sou o único, né? Mas tudo bem. Eu sou a melhor árvore daqui, o melhor pica pau. E eu vou ganhar sempre, porque os bonzinhos sempre ganham. E o Zeca Curubo é safado. Ele é malvado. Então... Você quer fazer um duelo comigo, Zeca? Sim, quem ganhar? Quem ganhar? Some do quê? O quê? Quem ganhar some? Some da redondeza. Tá, então... Mas tu desiste antes de morrer, tá? Porque senão eu vou te bater até tu cansar. Vamos ver, então, nesse duelo. Tá bom, tu fala antes de você morrer e tu fala assim, para, que aí eu paro. Aí tu só vai embora, tá bom? E nunca mais eu te vejo. Beleza? Então, comenta aí, galera. O que vocês acham que eu vou ganhar antes do duelo, tá bom? Não vale comentar depois. Comenta aí. E quem acha que eu vou ganhar, deixa um super like. E já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Então, vambora. Ó, eu vou abrir aqui. E quando eu abrir, eu conto até três. Para dar o tempo de todo mundo deixar o like, eu já vou para cima, hein? Tá bom? Então, ó. Um, dois, três. E... Valeu, dois, três. Tô, tô... Ai, Zeca, tô... Ó, parou, 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 parou.